Viva esta cor da verdade, o nosso convidado é Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a quem agradecemos ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureiro Martins e comigo está a Helena Pereira, jornalista do Público. Bem-vindo. Temos assistido nos últimos meses a situações de tensão entre o que são as pretensões do Ministério Público e as decisões dos juízes. Temos os casos da Madeira, da Santa Casa, também o caso Influencer. Isto resulta de um normal funcionamento da Justiça ou considera que existe um maior confronto entre estas duas classes? Não, acho que não há confronto nenhum, para ser sincero. De vez em quando há momentos de maior tensão, também há com os advogados em certos processos, mas aquilo que está a acontecer é a normalidade das coisas. O Ministério Público tem um conjunto de funções, naquilo que estamos a falar é a direção do inquérito, com o auxílio das polícias, faz investigações criminais, a certo momento acha que tem elementos para pedir uma medida de coação, por exemplo, para levar as pessoas a um interrogatório do juiz, depois o juiz. O Poder Judicial, digamos assim, é nesse momento confrontado com esse pedido e o Poder Judicial expressa-se, não num momento, mas em dois momentos pelo menos, ou seja, há uma decisão de primeira instância em regra provisória e depois, havendo recurso, haverá uma decisão do Tribunal da Relação. E, portanto, essa decisão pode ser de confirmação da pretensão do Ministério Público, pode ser de negação completa da pretensão do Ministério Público ou de aceitação de umas coisas e não aceitação de outras. Nós não podemos ficar espantados de haver um juiz que não se limite a carimbar aquilo que o Ministério Público lá leva, porque senão não fazia sentido, não era preciso haver juiz de instrução. Mas o que existia até agora, em Lisboa, por exemplo, era exatamente o contrário, é que havia uma espécie de carimbo. Havia situações em que, quer dizer, cada juiz é um juiz e cada cabeça a sua sentença. E, portanto, não podemos comparar uma decisão de um juiz num caso com a decisão de outro juiz num outro caso. Aquilo que é normal é o juiz das liberdades, que é o juiz de instrução. A função do juiz das liberdades é garantir que as entidades policiais e do Ministério Público, quando estão a investigar pessoas e precisam de praticar atos intrusivos das liberdades, escutas, buscas, prisão preventiva, que esses atos só são possíveis de ser praticados com autorização judicial. A função do juiz é essa, umas vezes autorizada, outras vezes não autorizada. Mas, nestes últimos casos, o que se assiste é os juízes serem mais detalhados ou mais vocais sobre as teses do Ministério Público. Eu acho que isso é relativamente novo ou relativamente mais frequente do que era no passado. Repare, os processos são diferentes e a forma de cada juiz trabalhar também é diferente. Há juízes que podem, para tomar uma decisão, ser mais miniciosos na análise, demorar mais tempo. Há outros que trabalham de outra forma e tomam uma decisão fazendo uma análise de outra forma. E isso depois, evidentemente, tem reflexo nos tempos e na forma como as pessoas trabalham. Agora, quanto a serem mais ou menos vocais, é suposto que o juiz, na decisão que preferem, escrita, seja suficientemente pormenorizado para se perceber a motivação da decisão, até porque em muitas circunstâncias vai haver recurso e só com uma decisão motivada é que se pode recorrer dela, não é? Ou pelo menos percebê-la para se poder questionar essa decisão. Não acho... Quer dizer, o que é que é diferente agora, nestes últimos casos? É a natureza dos processos e o seu impacto e o alarme que causam. Um processo que indiretamente leva à queda de um governo da República ou de um governo de uma região autónoma não é um processo igual aos outros. E, portanto, nessa medida, há um foco de atenção maior, há uma leitura mais atenta dos atos de cada um, nomeadamente do juiz, e, portanto, é normal que nós tenhamos a tentação de olhar para esse processo e ver que houve uma mudança qualquer, mas, provavelmente, se fôssemos ver outros processos mais para trás, que não tiveram o mesmo grau de mediatização, encontrávamos os mesmos fatores. O Conselho Superior de Administratura decidiu não abrir qualquer averiguação ao facto de três arguidos deste processo da Madeira terem ficado detidos 22 dias, sendo posteriormente libertados. Isto é normal? Não. Não é normal que as pessoas estejam 21 dias, ou 22, detidas em primeiro interrogatório e depois sejam libertadas. Também não era normal se ficassem em prisão preventiva, porque os 21 dias ou os 22, nessa situação previsória, eram os mesmos. Não é normal nem está certo. E isso toda a gente já disse. Ou seja, aquilo que está na lei é que as pessoas devem ser apresentadas em 48 horas, o juiz deve ter as pessoas presentes à sua frente em 48 horas, não está na lei que o interrogatório tenha que terminar em 48 horas, até porque isso em muitos casos é impossível, e portanto o Tribunal Constitucional já validou a interpretação de que o inquérito pode terminar, o interrogatório pode terminar depois, mas depois é um dia ou dois, ou três, 20, é diferente do que tinha acontecido. Agora, daí até nós podermos dizer que, havendo um excesso objetivo, que precisa de um tratamento, podemos falar nisso a seguir, e extrair daí uma conclusão de que a culpa foi do juiz, que foi do Ministério Público, que foi das polícias, pode não haver culpa de ninguém. Mas é importante as pessoas perceberem o que aconteceu para essa situação, como diz, que é inédita. Repara, o processo já não está em segredo de justiça, e portanto é possível ir ao inquérito, ver a ata do primeiro interrogatório, perceber, ver em que datas é que as coisas ocorreram. Aquilo que eu sei é o que vi na televisão, nomeadamente explicado por um advogado que estava lá dentro, e também no comunicado à procuradora-geral. E aquilo que eu percebi foi que houve um período que foi necessário corrigir lapsos do despacho de indiciação, depois houve uma outra semana em que foi necessário, porque os documentos não tinham vindo da madeira, e portanto vieram aos buchejos, digamos assim, e foi necessário o juiz, com os documentos, ir apreendendo os documentos, apreendendo no sentido de tomar conhecimento deles, para depois confrontar os arguídos com eles. Depois foi necessário comunicar aos arguídos o despacho de indiciação, porque é para isso que serve o primeiro interrogatório, para o juiz informar as pessoas dos direitos, lhes dar conhecimento daquilo que lhes é imputado e das provas que lhes foram trazidas, e depois, finalmente, interrogar os arguídos, porque eles dispuseram-se a falar. Se os arguídos dissessem, não queres postar declarações, tinha sido mais rápido. Ou seja, dizermos que este primeiro interrogatório demorou um tempo objetivamente excessivo, porque o juiz foi demasiado lento, ou porque a polícia se atrasou a trazer os documentos, ou porque o Ministério Público atuou desta ou daquela forma, cometeu este ou aquele lapso. Tudo isso pode ser verdade, mas precisa de uma análise. Por isso, peço desculpa. O Conselho Superior de Administratura, se fosse levantar um processo disciplinar, um juiz, sem saber o que é que aconteceu, não sei se vai averiguar, mas à partida, quer dizer, um juiz que tenha um processo disciplinar, porque está a atuar normalmente, isto produz um efeito de cascata e os juízes seguintes provavelmente passam a atuar de outra forma e, eventualmente, se precisassem de mais tempo para analisar um caso. O problema disto é não houver um mecanismo na lei, expresso. Eu acho que é possível tirá-lo da lei com uma certa impressão, mas não é seguro que permita isto. Um juiz olhar para o caso e dizer assim, eu não consigo acabar isto em quatro ou cinco dias, isto vai-me demorar vinte dias. E, portanto, das duas, uma, ou há um perigo de fuga evidente, sei lá, pessoas do estrangeiro que se infiltraram em Portugal para fazer um atentado, essas não podem ser libertadas. Mas outras pessoas, os juízes olhar para aquilo e dizer, estas pessoas não vão fugir. Aquilo que eu preciso já está aqui, portanto, mesmo que se fone umas às outras não há nenhum risco. E, portanto, essas pessoas poderem ser libertadas, eventualmente, apreenderem-se os documentos que permitissem viajar, as cartas de condução, os cartões de cidadão, os passaportes, e essas pessoas fazerem o interrogatório sem estarem detidas. Ou até no limite... Isso não é possível fazer-se com a lei de falda? Repare, não é. Quem fizer uma interpretação literal da lei não tira da lei, isso porque a lei diz primeiro interrogatório judicial de erguido detido e o juiz terá feito essa interpretação, que é uma interpretação comum a outros juízes, de que enquanto não terminar o interrogatório, aliás, foi isso que o advogado parece que disse numa entrevista que deu, o juiz entendeu que enquanto não findasse o interrogatório não podia ordenar a libertação. Mas nós, se quisermos, podemos recuar um pouco mais ao momento da detenção. Eu não estou a dizer que esta detenção não é justificada, mas nós podemos discutir, num caso concreto, se uma detenção é mesmo necessária, sobretudo se se antevê ou se pode antever que as pessoas vão estar 20 dias até o interrogatório, porque a lei é clara, a lei diz que a pessoa só pode ser detida se houver razão para crer que sendo notificada não aparecia. Então faz um apelo no fundo ao poder legislativo? Não, eu acho que justificava-se que houvesse uma norma que permitisse que durante o interrogatório mesmo uma pessoa tendo sido detida e apresentada, se não existisse um risco claro da pessoa fugir, encontrar-se uma forma de ou ser libertada ou até no limite ficar em detenção domiciliar e com os meios de vigilância eletrónica. Basta uma norma interna? Não, não, isso tinha que ser uma alteração legislativa. Quer dizer, nós não devemos legislar a quente, mas há momentos em que percebemos que pode haver uma melhoria da lei pontual que resolva um conjunto de casos. Mas deixa-me só voltar atrás. Quando fala da análise que será feita porque o processo não está em segredo de justiça sobre a atuação deste juiz, no caso desta detenção da Madeira, o que lhe pergunto é, essa análise então acha que é suficiente ser feita por cada cidadão individualmente com base naquilo que houve nas notícias e não haver uma entidade que diga que veja a atuação do juiz? Eu não sei se o Ministério Público vai tomar alguma iniciativa relativamente ao excesso de prazo ou ao prazo que considerou excessivo. Não sei se o Conselho Superior da Administratura vai fazer algum tipo de averiguação. Se o fizer, também não tem que anunciar. Mas é delicado. Um órgão que só tem função disciplinária, porque o Conselho Superior da Administratura não tem com o juiz a mesma relação que a Procuradora-Geral tem com o Procurador. A Procuradora-Geral é titular máxima daquela posição processual e é superior e hierárquica do Procurador. Pode dar instruções, enfim, há um conjunto de prerrogativas que tem. O Conselho Superior da Administratura em relação ao juiz é apenas o órgão disciplinar para fazer também colocações e avaliações. Pode haver necessidade, se for o caso disso, do Conselho da Administratura perceber, mas, par, é para efeitos disciplinares. Sim, mas o resultado pode ser que não há lugar a situação. Certo, mas se não houver um indício. Mas, par, que indício é que há neste momento de uma infração disciplinada dos juízes? É ter demorado 21 dias? É o Ministério Público ter pedido a prisão e o juiz ter libertado? É as procuradoras terem, certamente, como resulta do comunicado da Procuradora-Geral, terem pedido ao juiz para acelerar e o juiz não ter acelerado? Quer dizer, tudo isso é matéria processual à partida e só indiciaria que havia responsabilidade disciplinar se nós pudéssemos dizer aquilo podia ter sido feito em 10 dias e demorou 21. Mas é isso que é importante clarificar, e se calhar para a entidade que puder fazer. Mas o Conselho Supor da Administratura, se quiser fazer essa investigação que pode fazer, tem que partir de um indício qualquer que suscite essa necessidade. E como é que interpreta o impacto que têm tido estas recentes investigações do Ministério Público, a demissão de António Costa e também a de Miguel Albuquerque, no desenrolar da política nacional? Sim. Uma coisa é o processo e as consequências do processo e o que está na lei. Não há nenhuma norma que obrigue um Primeiro-Ministro ou um Presidente de um Governo Regional a admitir-se se for investigado. Isso não existe na lei, essa avaliação é política. Por exemplo, em relação aos juízes, se eu for investigado num processo, também não há nenhuma norma que tenha uma consequência para o exercício da função, só se houver um despacho de pronúncia. Para os titulares de cargos políticos é a mesma coisa. Se há uma pessoa, um Primeiro-Ministro, que faz uma avaliação de natureza política dizendo, apesar da lei não obrigar a que eu me demita, eu considero que pelas funções que exerço e pela matéria que está em causa me devo demitir, essa avaliação é uma avaliação que escapa aos mecanismos da justiça. Há um risco, quer dizer, se a tomarmos longe demais, a certa altura, qualquer pessoa apresenta uma queixa contra o Primeiro-Ministro ou contra um Ministro que dê origem necessariamente a um inquérito, o Ministro ter que se demitir, isso também não tem sentido. Aliás, o Primeiro-Ministro penso que já tinha sido constituído, arguído, num processo de difamação naquele caso do Ministério das Obras Públicas com a história do SIS e do computador. Aquele, não me lembro o nome, Pinheiro, acho eu, que trabalhava na RTP disse que ia apresentar queixa e terá apresentado queixa por difamação. O Primeiro-Ministro não se demitiu, ou seja, as queixas, os processos e o impacto que eles podem ter no exercício da função política também não são iguais. Mas aqui era o teor, provavelmente. Pois, por isso mesmo, fez essa avaliação política, mas quer dizer, também não se pode pedir à Justiça, olha, não faça isto, não investigue, não acuse, não vá o Primeiro-Ministro ou alguém fazer uma avaliação política e demitir-se, quer dizer, isso também não compete à Justiça, não é? Acha que a reação de António Costa para o futuro de alguma forma não poderá influenciar no futuro a atuação da Justiça? Penso que não, ela cria um precedente, não é? Um precedente de natureza política. Se amanhã um Ministro, um Primeiro-Ministro estiver sob investigação ou tiver sido mencionado num processo qualquer e que dá origem à abertura de uma investigação de um inquérito, evidentemente que isto cria um precedente, um precedente, não é? Mas quer dizer, a pergunta é, amanhã a Justiça quando quiser constituir um erguido pensar assim, não, não vou fazer porque senão ele demite-se. Não é, não vou fazer, é só ter em conta esta situação. Até admito que possa ter tido em conta. Repara, o funcionamento da Procuradoria-Geral da República em hierarquia e em coordenação pressupõe também essa avaliação. Ou seja, um Procurador da Base que está titular do inquérito não toma uma decisão sobre o Primeiro-Ministro sem se coordenar com o diretor do DIAP ou do CIAP e se as coisas funcionarem normalmente o diretor que é nomeado pela Procuradora-Geral da República há de consertar com ela dizer, olha, o que há é isto, as diligências que estamos a pensar fazer são estas, a consequência provavelmente será constituir a pessoa A ou B como arguida e haver uma validação e eu admito que nessa validação que possa haver essa olhar para o caso porque os casos não são todos iguais, quer dizer, também será um bocado tonto, acharmos que um caso que envolve o Primeiro-Ministro é igual a um caso que envolve uma pessoa qualquer que não tem essas funções, não são iguais. Em relação ao caso da Madeira, as procuradoras do caso apresentaram uma exposição ao Conselho Superior de Magistratura queixando-se da tal demora do juiz de instrução. Isto é prática? Alguma vez um juiz foi alvo de uma exposição deste tipo neste caso. Não sei, talvez. Mas o juiz não mandou nenhuma queixa das procuradoras ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral, quando andou uma semana a receber documentos aos bochechos. Quer dizer, também me parece um bocado estranho se tinha passado uma semana em que o Ministério Público, ao contrário do que era suposto, porque quando se traz uma pessoa para o primeiro interrogatório, uma das funções que o juiz tem é confrontar as pessoas com as provas que o Ministério Público recolheu. Ora, para as confrontar, elas têm que estar na mesa do juiz. Se não estavam e foi preciso demorar uma semana para lá chegarem, nessa altura não se queixaram ao Conselho do atraso do juiz. Depois o juiz estava a fazer o interrogatório, não sei se de forma lenta, rápida, enfim, estavam lá os advogados, os arguidos, e aquilo que eu percebi é que para cada facto estava indiciado, o juiz cumpriu o contraditório e ouviu cada arguido sobre cada facto que lhe era imputado para tirar as conclusões que entendeu que eram adequadas, não vejo francamente que haja razão para o Ministério Público fazer essa comunicação ao Conselho. Porque se é uma questão de organização do tribunal, há mecanismos próprios, o presidente da comarca pode organizar melhor os turnos, não sei se era isso. Se é uma comunicação no exercício e no meio de uma diligência para pressionar o juiz, mas repare, se a preocupação do Ministério Público com a liberdade das pessoas era tanta, quando as defesas requereram que esses arguidos fossem libertados dizendo que não há necessidade de se manterem detidos, o Ministério Público opôs-se e queria que continuassem detidos até ao fim do primeiro interrogatório, com certeza porque tinha a expectativa de que viesse a ser decretada uma medida de coação privativa de liberdade. O que eu quero dizer é que no meio de uma diligência, imagino que a meio de um julgamento de um interrogatório qualquer, o Ministério Público apresenta uma participação contra o juiz do julgamento porque está a ser muito lento nas perguntas, quer dizer, isso é um bocadinho atípico. Isso foi uma forma de pressão ao juiz de instrução, esta carta? Não estava na cabeça das pessoas que fizeram, mas presumo que sim, não vejo outra razão para isso. O Conselho não tem nenhuma forma de chegar ao juiz e dizer, olha, faça lá mais rápido, isso não existe. O Conselho o que pode fazer é levantar uma investigação de natureza disciplinar ao juiz e, portanto, uma participação com uma finalidade dessas no meio de uma diligência é uma atuação que eu considero imprópria. Se era para tomar medidas de gestão de colocar auxiliares a ajudar o juiz a qualquer coisa, naquela fase também não me parece que fosse possível tudo aquilo que fosse o Conselho entrar no meio da diligência para tomar alguma ação seria vista como uma intromissão na liberdade dos juiz e, portanto, o Conselho fez muito bem em ficar quieto. Fala que diz que é uma pressão e que é impróprio, mas as pessoas ficaram a saber que existiu aquela exposição através de um comunicado da PGR. Também considera impróprio que tivesse sido comunicado ao país dessa forma. O que eu acho, pelo que eu percebia, porém, o Conselho de Administratura considerou que aquela comunicação dirigida ao Conselho era imprópria também e, por isso, não lhe deu seguimento. Sim, mas o que lhe estou a perguntar é como é que viu o facto do comunicado da PGR porque foi através do comunicado da PGR que o país inteiro ficou a saber que aquelas procuradoras tinham feito uma exposição como a queixar a estatuação do juiz. Certo. Repara, o comunicado da PGR tem uma parte informativa, ele é todo informativo, tem uma parte absolutamente razoável, importante, que é explicar a posição do Ministério Público sobre o que está em causa e também que achei importante dizer que neste caso, como noutros com certeza, os mecanismos de hierarquia e de coordenação funcionaram. Ou seja, que não é muito certo como nós vemos por aí dizer, ah, o Ministério Público sozinho fez aquilo, é preciso maior controle, maior coordenação hierárquica. A Procuradora-Geral nesse comunicado disse que isso aconteceu. Depois o comunicado tem uma outra parte que essa sim me parece menos própria, que é relativamente a uma demora processual de 21 dias que causou muito alarme social, sem se saber exatamente porque é que essa demora ocorreu e se ela tem alguma coisa de estranho, de ilícito no plano objetivo, porque a demora do caso em si não tem nada de extraordinário, o que tem de extraordinário é as pessoas estarem detidas tanto tempo. se o Ministério Público a meio do processo se fizesse, como parece que aconteceu num outro processo no Porto que não tem nada a ver, que são casos completamente diferentes, dizer eu não vou pedir a prisão preventiva destas pessoas, o juiz com certeza libertaria. O que eu estava a dizer que é menos próprio é, antes de se perceber se a responsabilidade é toda do juiz, aquela parte do comunicado parece querer dizer assim, ah, isto demorou 21 dias, porque o senhor juiz demorou 21 dias, não tinha que ter demorado. Sim, é isso que parece. Pois, mas é que eu não estou nada certo disso, porque esse juiz já fez muitos interrogatórios e não consta que tenha demorado 21 dias nos outros interrogatórios. Mas como é que vê a Procuradora Lucília Gago a fazer uma coisa dessas, quase como um ataque então ao juiz? Reparem, eu achei, e o comunicado dos juízes disse que considerava essa atitude precipitada. Antes de se perceber porque é que uma determinada diligência demora tanto tempo e antes de se perceber se daí decorre a responsabilidade de alguém, antes disso estar apurado, parece-me precipitado dizer de uma forma indireta, mas era isso que se queria dizer, a culpa é toda do juiz. É o mesmo que o Conselho Superior de Administratura ou a Associação de Juízes ter vindo dizer que a culpa era toda do Ministério Público antes de perceber se também tinha havido responsabilidade. Até pode haver que, pode acontecer que não haja responsabilidade no plano da imputação de alguma infração de ninguém. mas alguma coisa então não está a funcionar bem no sistema para termos a Procuradora-Geral a dar esta informação. a funcionar é que se um determinado caso, seja porque houve lapsos, seja porque foi preciso esperar uma semana para trazer as provas, seja porque o juiz foi mais minucioso na análise dos factos, seja porque os arguidos falaram mais tempo do que em regra falam, ou seja por isso tudo em conjunto, a lei, o que está a falhar é não existir um mecanismo legal claro que permita que uma pessoa nessas circunstâncias seja libertada e não tenha que estar 21 dias nos calabouços da PJ ou noutro local qualquer para depois se perceber que não era preciso ter sido detida. Porque repare, peço desculpa, quando uma pessoa não é sujeita a uma medida de coação privativa da liberdade e agora ainda não sabemos porque ainda há uma decisão da relação que pode ou não confirmar, mas sempre que se percebe que essa pessoa não havia indícios na avaliação judicial para essa pessoa ter sido sujeita uma medida de coação privativa de liberdade nós podemos dizer bom, então não devia ter sido detida não é? Esta procuradora-geral tem tentado descredibilizar os juízos? Não, francamente acho que não nunca vi nada disso e também não acho que é isso que esteja em causa neste comunicado os casos são complexos geram alarme as instituições têm de reagir às vezes reagem melhor outras vezes reagem pior não quero fazer essa avaliação não vi nunca nem do Ministério Público uma instituição nem da Procuradoria-Geral da República nem sequer das entidades representativas do Ministério Público nenhuma atitude que pudesse parecer ou conduzir a essa conclusão O comunicado da Associação Sindical fala nisso também o comunicado limita-se publicamente o juiz e isso também se aplica ao comunicado mas o comunicado não visou apenas o comunicado da Procuradoria-Geral da República nesses dias eu não vou falar nisso porque não conheço os factos e acho que não quero dar alimentarem mais isso houve manobras sujas estou a falar das notícias que saíram no jornal não sei de onde vieram sobre a vida pessoal do juiz e sobre o seu passado e portanto isso também não é próprio e aconteceu eu não sei portanto não estou a dizer que isso tem a ver com o Ministério Público longe de mim isso estou a dizer mas também eu não acredito que o Ministério que os jornalistas adivinhem as coisas portanto alguém foi dizer a jornalistas coisas do passado do juiz que o Conselho Superior da Magistratura diz que nem sabia porque como a lei diz que os processos disciplinares ao fim de 10 anos as decisões são eliminadas do cadastro digamos assim nem sabia e portanto esse comunicado também reagiu a esse facto que não imputou à Procuradoria-Geral da República nem a ninguém Então mas isto não é um ambiente um bocadinho de vendeta de tensão Não o que eu vi repara aquilo que eu vi era se eu achasse que isso tinha vindo no Ministério Público não estou a dizer isso não sei de onde veio agora o que nós temos é objetivo um juiz toma uma decisão que é atacável sobre recurso e muito bem porque é uma decisão provisória e pode amanhã ser confirmada ou não mas vimos nos dias imediatos aparecerem referências nos jornais dirigidas à pessoa do mensageiro e não à mensagem e isso está errado Esta Procuradora-Geral da República Lucília Garro e este Ministério Público têm tentado descredilizar os juízes não só por causa deste caso mas como é que avalia o mandato de Lucília Garro? Não, a sua pergunta tem duas componentes se têm procurado descredibilizar claramente não nunca vi isso acabei de dizer há pouco não vejo nenhum sinal nesse sentido o mandato desta Procuradora não vou fazer uma avaliação do mérito do mandato porque acho que isso não me compete quero apenas salientar que foi difícil ou seja todos os Procuradores-Gerais da República têm ao longo do seu mandato momentos de dificuldade e quais são as dificuldades quando aparecem processos inquéritos que por definição são intrusivos na vida pública e um processo que leva à investigação dentro de um gabinete de um Primeiro-Ministro é por definição intrusivo ou seja esse processo cria imediatamente um efeito que outros processos não têm e nessa medida o mandato desta Procuradora-Geral fica marcado por esses elementos de dificuldade porquê também porque há hoje muito mais investigações sobre atos de natureza corruptiva ou semelhante que envolvem figuras públicas figuras do desporto figuras da justiça dos governos e como há mais processos são maiores as probabilidades de haver essa intrusão em matérias de interesse público e portanto eu diria que sem fazer uma avaliação se foi bom ou mal a Procuradora-Geral da República quando um dia se fizer a avaliação do seu mandato quem quiser ser justo tem de reconhecer que ela teve dificuldades que outros procuradores não tiveram Não teve unhas para estes Não, não digo isso não digo isso não quero tirar essa conclusão ela fez o trabalho que tinha que fazer e se não tivesse feito um bom trabalho no plano de ter introduzido no Ministério Público dificuldade para fazerem o seu trabalho nós não tínhamos hoje um conjunto de investigações que temos elas provam o quê? Que o Ministério Público está a trabalhar com condições mais do que tinha há uns anos as Polícias Justiárias e outras Polícias também têm mais condições e portanto não há nenhum problema nesse plano que se possa atribuir à Procuradoria-Geral da República Tem havido diversos pedidos de demissão de Lucília Gago inclusive até de alguns advogados o mandato termina em setembro que interpretação é que faz da lei que o mandato deve ser renovado ou como foi a interpretação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro da última vez há cinco anos o mandato é único Eu acho que a interpretação literal da Constituição permite uma renovação do mandato mas não devia permitir e portanto isso até devia ser matéria a clarificar numa revisão constitucional porque não é suposto que haja dúvidas interpretativas sobre uma norma tão fundamental para a organização do Estado e portanto se a norma comporta duas interpretações opostas na altura que foi o fim do mandato da Procuradora Joana Marcos Vidal pôs-se a questão de saber se a lei admitia ou não admitia o que tem que ser claro é a lei tem uma solução para quem tem a responsabilidade política de nomear quando o faz fazê-lo apenas por razões políticas portanto quando um Procurador-Geral da República termina um mandato tem que ser claro se pode renovar ou não se não pode renovar não há problema quem tem competência para nomear o próximo já nem tem que explicar porque é que não renova se pode renovar isso também tem que ser claro para que quem nomeia Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo digam que não renovam por isto ou por aquilo ou que não digam mas que entendem que é preciso uma mudança portanto neste caso a seu ver era bom que quando estivesse a terminar o mandato fosse explicado se ela não for reconduzida que isso ficasse claro isso competirá quem tem que fazer a renovação quem tem que tomar essa decisão também não quero que esta distância estar a dar conselhos a ninguém e tendo em conta que disse que este foi um mandato difícil e que o Lucilio Gago teve uma vida difícil a renovação do mandato faz sentido? Não não quero sinceramente eu acho que quem tem essa responsabilidade é o Presidente da República e quem for nessa altura responsável pelo Governo e tem de fazer essa avaliação que é uma avaliação política isto é um cargo político eu como representante dos juízes acho que não devo ter opinião sobre essa matéria O ex-Procurador-Geral da República Cunha Rodrigues disse esta semana aliás num evento em que também esteve que a troca de acusações entre o Ministério Público e os juízes só descredibiliza a justiça Cunha Rodrigues já tinha falado há pouco tempo também aqui para a Renascença e agora fez esta intervenção não é muito usual um ex-procurador vir falar e falou de uma forma especialmente dramática diria eu esta semana portanto e no mesmo evento o senhor disse que que o Ministério Público tinha mostrado mau perder não foi o mesmo evento foi na mesma peça jornalística mas em eventos diferentes ah exatamente desculpe eu estive em Lisboa numa conferência e o Procurador-Geral anterior Cunha Rodrigues esteve no Porto a 300 km de santo exato peço desculpa foi no mesmo dia foi no mesmo dia sim parece sim eu não sabia da outra conferência portanto o que te pergunto é como é que viu esta esta análise do momento que se vive atualmente e como é que viu as palavras de Cunha Rodrigues eu acho que é exagerado dizer que há um conflito sinceramente se houvesse também dizia aqui é porque no mesmo dia o senhor disse que havia o mau perder o que também é uma linguagem e um caminho de jogo posso explicar isso mas não acho que haja um mau ambiente um contexto de crítica e de ataques de uma instituição a outra houve um momento de tensão não vale a pena estarmos confloreados houve um momento de tensão que resulta de diferentes avaliações do mesmo facto esse momento de tensão resulta da circunstância de ter havido um comunicado da Procuradoria Geral da República com um sentido que os juízes consideraram que num segmento era precipitado os juízes reagiram com um comunicado dizendo isso que consideravam que antes de ser purados já falámos nisso mas o que é que acha que é exagerada a reação de Cunha Rodrigues então não acho que é exagerado dizer que há um clima de acusações mútuas e de culpabilização mútua isso não existe agora é preciso ter atenção isto os processos judiciais são por definição momentos de tensão porque há uma pessoa ou uma entidade que quer uma coisa e outra não deixa isso é normal e portanto pode acontecer que num processo qualquer que o Ministério Público ou a Defesa queiram qualquer coisa e o Tribunal não dá ou dá ao contrário claro quando isto se discute todos os dias 24 horas por dia porque cai um governo isto adquire uma dimensão maior mas acho exagerado também dizer-se que há esse clima o mal perder a que me referi foi isto porque nós já temos assistido é normal que as entidades ou as pessoas que estão nos processos não gostem fiquem incomodadas contrariadas com reações do Tribunal ou com decisões do Tribunal contrárias aos interesses que defendem isso é normal e por isso é que há recursos mas já não é tão normal que essas decisões contrárias aos interesses acabem por num comunicado oficial de uma das entidades no caso a PGR pareçam ter dado aso a uma reação que como nós dissemos no comunicado nos pareceu desproporcionada temos assistido no último mês e meio a protestos entre as polícias como não se tinha visto antes volta-se a falar do direito à greve destes profissionais que é da PSP GNR isto choca ou este ambiente que está a assistir? Para uma coisa as polícias os polícias têm razão acho eu se é se o subsídio que pedem é no mesmo montante do que foi dado à polícia judiciária ou se é no outro montante com outra avaliação não sei portanto primeiro ponto eu acho que eles têm razão por ter ficado incomodados com o facto do governo ter atribuído um subsídio de risco a uma polícia e não ter atribuído a outras que têm um grau de risco equiparável segundo ponto se têm o direito de protestar sim têm terceiro ponto se protestaram sempre bem até agora não já houve momentos reações que me pareceram excessivas não vou entrar em pormenores cada um terá a sua opinião e portanto há momentos em que me parece o capitólio foi um deles e sim e repare aí o comando da polícia a direcção nacional que já disse que está solidária com as pretensões dos seus homens e mulheres na substância mas já disse que na forma também houve exageres aqui e ali portanto o que eu diria é que os polícias nas suas formas de reivindicação de direitos que consideram ter e que são justos devem ter cuidado na forma como fazem porque é mais fácil perder a razão do que tê-la e quando se tem razão deve-se ter o cuidado de não a perder porque quando se perde depois já não se volta a recuperar e já perderam? Não, penso que não eles tiveram momentos em que eu penso que têm de fazer uma avaliação das formas de protesto vamos ter um governo novo rapidamente toda a gente já percebeu que o governo em funções de gestão não vai resolver o problema portanto há aí uma avaliação que as pessoas que estão a reivindicar têm de fazer sobre o que é que é adequado E o direito à greve? O direito à greve das forças de segurança e de polícia e militar está excluído constitucionalmente e portanto isto implicaria uma revisão constitucional eu não vou fugir à pergunta eu também faço parte de uma profissão que já fez greves e que é polémico quando as faz e portanto não quero fugir à pergunta que tenho jeito para tudo menos para fingido e portanto essa questão é sensível eu acho que não é necessário que os polícias tenham esse direito e também não acho que seja adequado e portanto se amanhã houver uma proposta qualquer de um partido qualquer no sentido de atribuir às polícias a possibilidade de exercerem direito à greve depois a seguir pergunta as forças armadas e eu se essa matéria for discutida eu acho que os partidos o parlamento não deve aprová-la a questão dos juízes é uma questão que se colocou em 76 em 76 o poder constituinte resolveu não permitir a greve a estas entidades e já havia sindicatos de juízes e de procuradores e não incluir os juízes e os procuradores e outras profissões por exemplo a função pública há muitos países onde não há greve há países onde a função pública não pode fazer greve nós por opção constitucional em 76 manteve-se esse direito e vê no ambiente político uma altura mais propícia a mudar-se esse direito à greve dos polícias teme disso ou não acho que não isso é a matéria que se discute agora a propósito de uma proposta eleitoral de um partido mas eu acho que isso é a matéria que vai morrer rapidamente e tem havido acusações de que as polícias estão muito ligadas a movimentos inorgânicos e alguns deles radicais tem essa sensação de que as polícias estão a radicalizar-se e ligadas a movimentos menos ortodoxos não tenho conhecimento dos factos para ter uma opinião sobre isso o que noto mas isso é comum a todo movimento sindical ou de representação profissional as manifestações inorgânicas são cada vez mais e mais intensas e mais acabam por substituir em muitos momentos à ação dos sindicatos ou das entidades representativas orgânicas e formais isso acontece também na polícia isso é evidente nós vemos movimentos nas polícias que estão desfasados daquilo que é a ação dos seus sindicatos representativos isso sim nota-se existe se estão infiltrados quem é que lá está infiltrado e quem é que não está isso não sei sinceramente leio jornais sobre isso mas não acho que seja suficiente para tirar uma conclusão estar a dizer que isto que se diz é verdade ou que não é neste momento de pré-campanha eleitoral como é que tem vistas medidas para o setor de justiça previstas nos diferentes programas eleitorais olha a justiça é uma área praticamente imune à ideologia não há programas de justiça de esquerda nem de direita e se nós olharmos para os programas todos dos partidos tirando uma medida ou outra sei lá a iniciativa liberal por força das suas convicções é mais a favor da privatização de certos aspectos de funcionamento da justiça se formos para o outro lado ao PCP está uma preocupação muito grande com o acesso à justiça e a gratuidade do acesso à justiça olhamos para o programa do Chega numa outra ponta e vemos propostas de aumento de penas e até penas de difícil compatibilização constitucional para dizer só isso e portanto nessas franjas digamos assim nós encontramos ideologia no resto não encontramos encontramos programas mais ou menos semelhantes enfim uns partidos apostam numa coisa outros noutra não há ali nada de verdadeiramente revolucionário o aspecto diria eu mais inovador mais surpreendente e a meu ver até positivo e digo isto é a aliança democrática podia ser outro partido qualquer porque eu não tenho partidos mas há ali uma proposta que me parece interessante que era criar-se uma entidade que trabalhava na dependência do parlamento mas que não era o parlamento para pensar com tempo e de uma forma alargada uma proposta de reforma estrutural para a justiça que afastasse essa reflexão e essa discussão do interesse de curto prazo dos políticos do parlamento ou do governo essa comissão não era a comissão que ia fazer a reforma mas ia propor de uma maneira muito fundamentada ao parlamento quando fosse à altura uma proposta ia fazer uma proposta de reforma estrutural essa ideia parece-me interessante porque ela resolve dois problemas problema e problema coloca no sítio certo a reflexão sobre a reforma que é o parlamento porque é no parlamento que isso deve fazer-se essa discussão mas por outro lado desliga essa discussão das mudanças estruturais do pequeno horizonte dos quatro anos com que os governos e os parlamentos trabalham só pensam nos próximos quatro anos e há reformas que precisam de cinco, seis, dez anos e aquela clarificação que creio que quer o programa eleitoral do PS quer o programa eleitoral da AD propõe da hierarquia do Ministério Público como é que vê essas intenções? Vejo bem tem sido muito polémico certo nenhuma entidade há duas coisas uma coisa que não se pode dizer é que o Ministério Público penso eu funciona sem hierarquia isso não existe basta ir ao estatuto do Ministério Público e aos códigos nomeadamente do processo penal nós vemos que há mecanismos de intervenção hierárquica que estão na lei outra coisa que me parece é que não se pode dizer que eles não funcionam de todo na medida em que em casos como este a procuradora explicou que funcionava agora há pontos onde não é muito claro na verdade eu diria em tese que nós só podemos ter um Ministério Público se afastarmos a possibilidade de ter um Ministério Público controlado pelo governo ninguém quer pondo essa de lado só podemos ter dois modelos de Ministério Público em tese em geral em que o procurador não tem interferência política para fazer uma acusação ou um arquivamento ou que é o nosso temos um procurador geral da República independente organicamente independente do Executivo é nomeado por razões políticas mas tem independência e portanto um procurador independente no topo pode haver hierarquia até à base porque a hierarquia não está politicamente influenciada no topo e portanto o facto de haver hierarquia não significa que haja interferência política ou então tínhamos um outro sistema que não é o nosso em que o procurador estava dependente do Executivo ou dentro do Executivo e aí tínhamos que dar independência aos procuradores concretos porque para estarem imunes a interferência política tinham de ser independentes o nosso modelo é o primeiro e portanto o modelo em que o órgão do Ministério Público é independente do Executivo não obedece a ordens de ninguém para acusar ou para arquivar não tem que perguntar ao governo se pode investigar o primeiro-ministro mas depois no funcionamento até à base até aos procuradores que estão com o processo cada um tem de se coordenar e posicionam em equipa o DCIAP tem uma direção nomeada pela Procuradora-Geral e portanto essa equipa tem de funcionar e a hierarquia tem de funcionar há pontos obscuros porque há neste momento o pendente no Tribunal Administrativo no Supremo Tribunal Administrativo uma ação que visa perceber como é que no processo penal a hierarquia deve funcionar ora muito bem se há uma ação em tribunal para discutir isso significa que a questão não está clara e não estando clara parece-me bem que seja clarificada por quem? por quem tem legitimidade para isso que é o Parlamento e deixa-me só perguntar sobre o combate à corrupção vê algum contributo significativo nos programas eleitorais? repare eu acho que nós sinceramente nós temos mecanismos suficientes para combater a corrupção já temos hoje mais meios temos muito mais investigações temos mais condenações os processos ainda demoram eu diria que na demora dos megaprocessos é possível melhorar agora não precisamos penso eu de penas mais elevadas porque um corrupto que acha que vai conseguir ganhar um união ilícito não deixa de fazer isso só porque a pena em vez de ser oito anos é dez isso não acontece há partidos que falam muito também na regulamentação da lei do lobbying isso também se eu ver pode ser importante a questão do lobbying faz diferença? da pegada legislativa da pegada administrativa também está nos programas eleitorais saber-se com quem é que os ministros reuniram qual foi a agenda da reunião para preparar uma medida política ou legislativa isso tudo é importante esses mecanismos preventivos mas eu acho que o mecanismo preventivo mais importante é a repressão ou seja se nós tivermos um sistema processual penal que funcione de maneira mais rápida e eficaz punindo as pessoas que devam ser punidas e absolvendo aquelas que não devem ser punidas um sistema dessa natureza tem uma função preventiva enorme porque me é evidente causa em pessoas que pensam em ser corruptas o receio de virem ser presas e em relação à intenção já do início deste século de criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado conforme os partidos eu acho que passou essa discussão já passou a AD coloca isso no programa eleitoral foi aprovado e entrou em vigor em 2020 uma norma que pune a ocultação de riqueza que apanha praticamente provavelmente todos os atos que uma criminalização do enriquecimento ilícito podia apanhar vou dar um exemplo eu sou juiz primeiro-ministro ministro chefe de gabinete certo estou obrigado a declarar no tribunal constitucional o que é que tenho o que é que ganho um dia há uma investigação qualquer apanham na gaveta em casa onde quer que seja 100 mil euros pronto a permissão do enriquecimento ilícito visa ir dizer este dinheiro é provavelmente ilícito eu tinha que explicar que não era ilícito e tal o constitucional não deixa passar isso mas já há uma norma que pune isto porque nesta situação que eu acabei de dizer se o dinheiro é meu e eu não o declarei cometo o crime de ocultação de riqueza adquirida no período de funções públicas por nível com prisão de 1 a 5 anos mas isso só vale para funções lá está para pessoas em funções públicas e é preciso também não sei se o enriquecimento ilícito porque o enriquecimento ilícito aquilo que estava inicialmente nos projetos políticos iniciais era pelo menos no primeiro momento só para titulares de cargos públicos depois num segundo momento para procurar salvar também a ideia de que isto era uma medida direcionada também se colocou a questão contra as pessoas privadas digamos assim mas eu estou a falar na prevenção da corrupção em exercício de funções públicas já temos um mecanismo na lei que cobre todas as situações relevantes que o enriquecimento ilícito poderia punir e portanto é só usá-lo e para o resto das pessoas que não sejam titulares de funções públicas as pessoas que não são titulares de funções públicas já acharam muitas vezes são pessoas que foram e passaram os anos não podem ser investigados as pessoas que foram ainda estão cobertas por esta criminalização este exemplo que eu dei se o dinheiro fosse apanhado a mim ex-ministro cinco ou seis anos depois se se viesse a provar que ele já existia foi adquirido naquele período e que não foi declarado havia crime à mesma quanto às pessoas privadas digamos assim aí nós já temos normas no âmbito da atuação fiscal que permitem se são detectados rendimentos incongruentes com os rendimentos das pessoas ou património incongruente poder haver atuação fiscal eu acho que essas normas são suficientes mas se amanhã por iniciativa legislativa se avançar para uma presunção que toda a gente mas isso depois cria um problema não é que andamos todos a olhar para a vida uns dos outros que não exercemos funções públicas a ver olha a minha vizinha comprou um Porsche o meu vizinho agora tem uma casa com uma piscina e andamos todos a fazer participações criminais uns dos outros quer dizer também às tantas é capaz de ser exagerado porque estamos a falar de uma medida de combate à corrupção e não de uma medida que tenha outra finalidade Sobre o funcionamento atual do Tribunal Central de Instrução Criminal gostava de perguntar se concorda com a forma como está organizado agora em que um juiz que nunca teve contacto com um processo complexo pode ser chamado a interrogar arreguidos detidos e determinar as medidas de coação não concordo não sabia penso que o Conselho também terá autorizado isso em tempos isso vem de trás mas está mal e portanto o Conselho já disse que vai reorganizar a forma como os turnos estão organizados passa a redundância e eu acho que faz bem não é normal não é racional do ponto de vista da distribuição do trabalho que eu estou num num tribunal de instrução e acompanho um determinado inquérito e autorizo buscas escutas telefónicas outras diligências durante um ano dois anos em que dura a investigação e conheço razoavelmente aquele processo depois um dia o Ministério Público pede mandados de detenção e mandados de busca para fazer uma diligência e trazer as pessoas em interrogatório e depois não sou eu que vou fazer esse interrogatório é um outro juiz que trabalha no gabinete ao lado que nunca viu o processo isso não está bem isso não é um retrocesso não foi um retrocesso o quê? esta maneira de funcionar não, esta maneira de funcionar já vinha assim do TIC o problema é que mas para os casos complexos nos casos complexos provavelmente eu não sei como é que funcionava no Tribunal Central o chamado TICão como eram só dois juízes era mais fácil eles articularem aqui como são nove eles têm uma forma de organizada que está homologada e é legal é legal mas no plano da racionalidade da utilização dos meios está errada e portanto tem que ser corrigida e isso vai mudar estava a dizer o Conselho deu sinais de que olhar para a distribuição para a forma como está distribuído os serviços nos tribunais de instituição criminal não é só no de Lisboa é nos outros todos e portanto de alterar isso e isso parece-me bem porque isso é a competência do Conselho e acha que também este modo de funcionamento também pode provocar mais demoras claro nas diligências claro então se uma pessoa vai fazer um interrogatório num processo complexo de um processo que nunca viu se tiver uma tarde ou duas para o ler quem já conheceu o processo faz mais rápido e estamos a falar de prazos curtos 48 horas porque a ideia é que se caminhe para uma especialização nomeadamente dos casos complexos mas essa especialização existe sim só que em vez de estar com dois juízes está com nove mas os juízes são especializados e têm as mesmas características de antiguidade mas pode-se perder aqui alguma eficácia não é realmente mas sim por essa razão e por isso é que é preciso encontrar uma formulação melhor na organização do serviço para garantir que quem está com os processos segue esse processo até o fim digamos assim e ainda sobre o Tribunal Central de Instrução Criminal há juízes que não cumprem os critérios de experiência e classificação exigidos pela lei e que são escolhidos porque mais ninguém quis concorrer para esse lugar como é que se resolve esta questão? Não se pode dizer que não cumprem os critérios exigidos pela lei porque a lei tem o plano A e o plano B o plano A é um juiz com 10 anos de antiguidade e classificação de mérito bom com distinção ou muito bom e isso garante à partida que os juízes que estão com esses requisitos têm condições plenas para exercer as funções que lhes estão distribuídas mas a lei tem um plano B que é no momento do concurso há duas vagas se não aparece ninguém com 10 anos a lei vai a lei permite e o Conselho faz isso que seja colocado o juiz que tem nove ou tem oito ou tem sete ou não tem muito bom ou não tem muito bom ou bom com distinção eu acho que é desejável que não aconteça isso mas a alternativa é nós como o sistema não permite forçar um juiz pegar num juiz e dizer agora tens que ir para ali era ficar no lugar os juízes os melhores juízes por assim dizer aqueles que têm a melhor classificação fogem do terminal de instrução criminal não sei se fogem mas acha que há algum juiz normal que goste de estar nestes processos e depois chegar a casa depois de 21 dias a trabalhar abrir o jornal e verem o seu nome arrastado na lama mas cada vez mais a justiça é mediatizada mas eu não estou a dizer neste processo como pode ser noutro qualquer eu não estou a contestar isso está certo mas eu estou a dizer é que no plano humano um juiz que tenha a opção de ir para outro tribunal se fizer essa opção pessoal por razões da sua própria vida pessoal e familiar pronto é assim qual é a alternativa era os juízes serem colocados obrigatoriamente onde tribunais onde não queriam é que isso depois tinha um problema é que depois nós íamos dizer ah afinal o conselho coloca num tribunal um juiz à medida daquele processo para fazer isto ou aquilo está em final de mandato na associação sindical dos juízes que balança é que faz do seu mandato imagino que não se vai recandidatar sim não quero nem posso pronto que balança é que faz deixa isto melhor acha que o ambiente está melhor ou não repare a função de um presidente de uma associação de juízes é representar um coletivo eu tenho 2200 juízes associados quase 2300 eu quando falo não falo em nome de uma meia dúzia de juízes nem a título pessoal falo em representação do universo que são 90% dos juízes no ativo e mais 400 juízes que estão já jubilados e isso é digamos o core business passa a expressão do meu trabalho representar os juízes penso que não quero estar aqui a fazer balanços e muito menos balanços elogiosos porque ninguém é bom juízes em causa própria e as pessoas depois tendem a exagerar nas qualidades e a minimizar os defeitos acho que há um aspecto objetivo mais presença no espaço público foi intencional porque eu acho que a justiça não deve ser socialmente invisível mas é um representante da justiça porque um juiz individualmente deve estar escondido no gabinete a trabalhar não acho que seja positivo para a justiça claro podem fazer conferências ter intervenção pública mas não é falar sobre os seus processos portanto diria que para aquilo que me parece adequado de uma representação de um corpo profissional como este mais visibilidade mais responsabilidade social o cidadão olharem para os juízes não apenas como titulares de direitos profissionais que são mas isso todos somos dentro das nossas profissões mas sobretudo como vinculados a deveres deveres de natureza funcional deveres de natureza de ontológica deveres de integridade e se alguma coisa tiver feito positivo e se tiver sido isso acho que é importante também tivemos apresentámos propostas algumas três ou quatro vezes chegaram a ser apresentadas no parlamento e o parlamento aprovou havia quem se incomodasse dizia que era o juiz invadir a política nós quando apresentamos uma proposta ao parlamento o parlamento aprova-se entender que ela é boa se não entender que é boa não aprova eu pessoalmente estou há poucos dias de desaparecer desaparecer do espaço público porque é aquilo que lhe tinha dito há pouco o juiz individualmente considerado na minha perspectiva deve estar no tribunal a fazer o seu trabalho se tiver por acidente ou por outra razão qualquer conjunturalmente funções de representação é obrigado a estar no espaço público como eu estive muitas vezes nestes seis anos e provavelmente acabo hoje porque acho que é a minha última entrevista diria que essa presença no espaço público por exemplo dos juízes é a presença que falta do outro lado ao Ministério Público por exemplo não é uma falta de comunicação e de presença não repare na representação profissional do Ministério Público há uma estrutura representativa profissional que tem a presença semelhante à nossa digamos assim quando consideram adequado não é essa presença da representação profissional existe depois há uma presença mais institucional quer do lado do Ministério Público quer do lado da Justiça do lado do Ministério Público as suas estruturas organizativas a Procuradoria Geral o seu Conselho Superior do lado da Justiça os Presidentes dos Tribunais Superiores e o Conselho Superior da Magistratura nós temos um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça em funções que teve mais intervenção que outros para trás e que disse coisas mais corajosas e que portanto não se escondeu atrás do cargo e temos um Conselho Superior da Magistratura pelos sinais que tem vindo de dar agora recentemente se experimentarem e dirigir para lá uma pergunta qualquer como jornalistas vão ver que tem uma resposta não fazem conferências de imprensa não andam nas televisões com a mesma intensidade mas estão atentos à vertente da comunicação e é digamos todas estas entidades cada uma no exercício da sua função é que podem dar uma visibilidade maior à Justiça porque o cidadão quer perceber porque é que a Justiça funciona assim e não funciona assado e quem são as pessoas da Justiça e tem esse direito mas por isso é que eu lhe coloquei a pergunta porque tem sido muito criticado o Ministério Público por não dar essas explicações não, mas reparem o Sindicato do Ministério Público o Sindicato a Procurador-Geral da República quando considera que é adequado faz os seus comunicados eu também não acho que um Procurador-Geral da República tenha a andar a dar conferências de imprensa cada vez que há uma acusação ou uma detenção isso também era negativo e portanto já houve momentos em que a opinião pública digamos assim dizia que a Procuradora tinha que falar tinha que falar e eu pensava por mim não, fez bem não falar houve outros momentos em que eu achei que devia falar e ela também falou quer dizer isso depende muito da avaliação de quem está nos lugares e a comunicação como sabem muito bem é muito fácil de estragar não é? e o excesso de comunicação é não comunicação e portanto pode acontecer que na avaliação dessas entidades de vez em quando considerem que é preferível não comunicar a estar presente e depois ter um efeito reverso do que se pretende só uma dúvida falava do Supremo Tribunal de Justiça que abriu um inquérito ao Primeiro Ministro em se não se não erro não, outubro 17 de outubro depois vem-se a saber que já estava aberto desde umas semanas antes portanto já passaram quatro meses não seria útil também que entretanto se percebesse em que pé que estava esse inquérito uma correção mas eu acho que não vai resultar eu vou corrigir mas já corrigi tanta vez e vai continuar não é o Supremo Tribunal de Justiça o Supremo Tribunal de Justiça é um edifício onde está um tribunal com juízes e está um departamento da Procuradoria Geral da República esse departamento ou seja um procurador da República com certeza dentro das normas hierárquicas abriu um inquérito que ainda não produziu resultados mas eu não posso dizer que já devia ter produzido ou que não devia porque não faço a mínima ideia do que é que lá está o Supremo Tribunal de Justiça o órgão judicial que está no mesmo edifício há de haver um momento em que se esse inquérito vier a ter um determinado encaminhamento pode vir a ter de intervir como tribunal mas eu não sei porque é que o processo não teve mais desenvolvimento até agora e acha que o processo está tudo normal? como é que eu posso saber? não sei nós temos uma investigação em curso que o Ministério Público que no caso são os procuradores que trabalham no Supremo Tribunal de Justiça a Procuradora Geral da República já disse coordenados com os outros do TSEAP que estão a trabalhar no mesmo processo com outras pessoas estão a fazer uma investigação por exemplo esse processo não podia ser explicado? não sei depende do que lá estiver explicado como a Procuradora Geral dizer o indício é este quem falou disto foi a testemunha tal na escuta tal ou dizer como é que está a ocorrer em que fase é que está esse processo o que é que está a acontecer? eu presumo estou convencido que acontece sim que a Senhora Procuradora Geral da República sabe o que é que está a acontecer no processo e que os mecanismos de reporte hierárquico e de trabalho em equipas estão a funcionar competirá a essas entidades avaliarem se quando e como é que devem comunicar eu não posso daqui a esta distância sem conhecer nada estarem a mandar os bitites digamos está sim terminado mais um Hora da Verdade tivemos como convidado Manuel Ramos Soares presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses mesmo a terminar o seu mandato agradecemos mais uma vez terem sentado o convite para aqui estar regressamos na próxima semana tivemos aqui o apoio de Rui Glória no som e também de Beatriz Pereira na ajuda na gravação no vídeo até à próxima semana